Bom, então, mais uma vez, bom dia. Estou aqui na minha primeira missão à Brasília, após a minha reeleição ao governo de Minas, e vim aqui tratar com o presidente questões que envolvem o Estado, como o metrô de Belo Horizonte, onde o governo federal vai aportar R$ 2,8 bilhões, e o Estado se comprometeu a aportar R$ 400 milhões, que já é uma realidade. Também as obras da BR-381-262, que conectam o Estado ao Espírito Santo e ao leste de Minas Gerais, e outros pontos mais que envolvem Minas Gerais. E não poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos, em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente, e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário, até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem, porque nesses quatro anos nós já pagamos R$ 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no Estado. É só perguntar, 853 prefeitos. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, que adoeceram e suicidaram na gestão do PT. Porque o Estado simplesmente se negou a repassar aquilo que a Constituição prevê. Repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb e também da Saúde. Se apropriou um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos e para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. A falta de consideração. E pior, diz que é social e suspendeu o pagamento do piso mineiro de assistência social. E nós voltamos a pagar logo no início do meu governo e reajustamos em 50%. Então dá para ver que há uma divergência muito grande entre discurso e efetividade e prática. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Então nós estamos falando aqui de realidade. Não estamos falando aqui de versões, não. Perguntem aos 853 prefeitos de Minas, principalmente aos reeleitos, que estiveram lá presentes em 2015, 16, 17 e 18, para saber a tragédia que nós vivemos. Presidente.